Música 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 Tô danos matateiro É Eu suri, pai É, eu suri, tá ligada O que é isso? A gente tá com 10. Acho que é. O que é que tem de hoje? É de química. É bem, né? Tem de química. Olha esse aqui, cara. Pô, é doido. Tem de química. 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 Não tem nem graça, velho. Tu é doido. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Como que... De criança, pra ganhar doce. Aonde eu to falei? O cabelo, o cabelo, ele foi aí. A nossa alvizinha aí. O pequeno pegou o cabelo, né? É, deu um crescendo, deu um querendo. Todo puxador de empresa, né? Não, olha. Essa sirene matou. É, eu vi, eu vi. Muta, né? Muda, né? Ah, é uma parede. Também quero, hein? Quero um foguete de 20 no meu. 11. Ah, mas eu quero mais ou só mais... Mais! 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 ... Mais um batateiro... Me racha a cara da vergonha, né, quer dizer, não tem engate rápido, você ligou direto E aí Maurício, tu ligou direto, batateiro velho aí com batateiro, todo batateiro aí com silêncio de ré, tem que só tirar o pi, é não, por amor de Deus, não vai tirar o pi, não, mas não tira, tu não vai dar mais ré agora, depois tu vai ter que engatar de novo para puxar a empresa Tem que fazer a conexãozinha de engate rápido, é só o plugzinho, tá ligado, só o engate já era É, eu escolhi ou não é? Tá bom ou não, papão? Tá, beleza Já pode sair, né Tchau 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 Dchau Como é que tá o nível do carregamento aí ó, tá tudo no aguardo, queimou ruim, queimou ruim, queimou ruim, queimou ruim, queimou ruim, tá brilhando a careca né, é a lapela aí ó, tá aí, quero ver gastar mal, gasta mais demora né, tu é doido mano, os guris são ruim, tá ali, por favor os guris são ruim né, por favor né, o Micael tá só por dali também né, amanhã né, a bicicleta pegou com força né, só o rei da bicicleta, como é que é teu nome mesmo, meu nome é tu, pensei o que for tu, tô, 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 tô lascado né, tô lascado doido né cara, tu é doido, olha o carradão lá também, por favor né, né tiozinho, é é um carradão aí também né, ó tu é louco, tem quantos sacos aí, quatrocentos e cinquenta é, quatrocentos, quatrocentos, ao vivo né, ao vivo, não, quatrocentos sacos, quatrocentos sacos, a traseira parece baquinha, é porque, pois é, por favor né, como é que eu tô falando mesmo, Bruno, 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 aí ó, aí são encarnados aí ó, e o teu Jô? Meu, Léo, Léo, Bruno e Léo, olha dá uma dupla sertaneja, Bruno e Léo, aqui ó, Carlão, 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 esse aqui ó, é o homem dos rodantes, esse aqui ó, é o homem dos rodantes, ai, não é Carlão, psicopata, até 15 rondantes nós já fizemos, 15 rondantes, eu achei que os guris tava bom, então tu bota eles no bolso então, ah, aí sim, chua é louco, ó, já acorda né, não tem o que fazer né, durinho, como sempre né, mudou nada, nada mudou, não é porque é batata mas, nada, a pisada é qualquer coisa, toda a vida durinha né, mais, mais dura que... ai olha lá, fiquei com inveja ó, Ei, ei, fiquei com inveja Aqui bonito, aqui ó, Leres do Tchany man, au, au, daí, o que tu não ofereceu antes? Tu vai viajar. Ai, mas de tarde dava pra tomar um urnizinha de tarde? Não, daí fica muito ruim Ah, tu ficou ruim hoje com dois Três, parada